Kelly Martins, que ela vem chegando aqui com a previsão do... Opa, pra cá, pra cá. Isso, né? Ela vem pra cá? É isso? Vamos lá. Previsão do tempo agora com a minha querida Kelly Martins. Vai lá, Kelly. Exatamente, Ruth. Segunda-feira iniciando já com uma temperatura um pouquinho mais alta. Nessa segunda-feira, nós percebemos aí que o friozinho já está deixando três agoas e a temperatura está subindo. A mínima pra hoje foi de 16 graus aí logo no início da manhã, bem diferente da situação da semana passada e essa é a previsão ao longo dessa semana, as temperaturas um pouco mais altas. De manhã, por exemplo, o céu estava já claro, sem nuvens, aquele céu de brigadeiro que a gente estava conversando agora ali na redação, né? O céu totalmente sem nuvens e o sol já estralando ali sete horas da manhã, a temperatura um pouquinho mais quente. Então vamos aqui pro painel pra nós sabermos como que fica até ao longo do período da tarde. Nós não temos o painel? Se nós não temos, então nós vamos falando por aqui. Hoje, Três Agoas amanheceu com 16 graus de mínima e máxima vai ser até o longo do dia de 30 graus. No município também que faz parte da Costa Leste, que é Brasilândia, que fica a 60 quilômetros de Três Agoas, a mínima foi de 15 graus com máxima de 30 graus. Outro município também que está na nossa lista, na nossa rota, é o município de Inocência, que teve mínima de 16 graus com a máxima de 30. E também Água Clara, a cidade aí considerada um pouco mais quente, no mesmo nível de Três Agoas, a mínima foi de 16 graus e a máxima para esta segunda-feira vai ser de 31 graus. Continuamos sem previsão de chuva para a segunda semana do mês de julho que nós estamos sendo encaminhados aí. Rude, não há previsão de chuva, o tempo continua muito seco e ainda nós reforçamos os cuidados com a saúde nesse período. Com a saúde e também com a pele, viu? Eu volto com você.